A Uroclínica Santa Catarina possui aparelho de litotripsia extracorpórea por ondas de choque para a realização de procedimentos não invasivos, ambulatoriais e com baixo índice de complicações, sendo uma alternativa para o tratamento dos cálculos renais e podendo ser feito com a presença de um anestesista, com o intuito de realizar um procedimento indolor.